Bom galera, beleza? Estamos aqui com o material já em andamento. Estamos aqui com as peças selecionadas, né? Que vai ser respetivelmente montada na moto. Aqui está o local onde vai ficar o guidão. Aqui está os mancaizinhos já preparados aqui já na sequência para ser montado. Aqui a chave para dar o aperto inicial e aqui está o guidão dela, né? O guidão foi todo pintado e agora tudo bem pintado e agora vamos montar aqui nos comandos, né? Tem esse comando aqui do lado direito, que é o comando do acelerador e tem um comando lá do lado esquerdo, que é este comando aqui, ó. Está vendo aqui? Aqui também tem a sua respectiva presilha de fixação aqui do comando. Então vou ter que colocar o guidão aqui e na sequência mostro para vocês aqui a montagem do guidão aqui. Bom senhores, aí aqui já foi montado o guidão em sua respectiva marca assim, ó, entendeu? Aqui foi dividido no meio, ó. Você vê que os entalhes está aqui, ó. Mesma quantidade de entalhes que tem aqui e aqui vice-versa, tá vendo? No meio, aqui foi montado os comandos, ó, do acelerador e aqui o sistema de piloto automático. Você aperta aqui, ó, acelera e o acelerador não retorna. Quando você salta aqui, ó, o acelerador retorna. Então aqui é o piloto automático, essa roscazinha aqui, ó. Operando no grau. Vai. Ele vai e volta. Aqui é o freio de mão alinhadozinho aqui, ó. Você deixa esse ângulozinho aqui para que o piloto tenha uma empunhadura, entendeu? Para não ficar nem muito alto e nem muito baixo. Para que ele tenha um conforto do punho aqui, né? Para dirigir. Para pilotar no caso, né? Foi apertado aqui o seu respectivo parafuso do comando, da bomba de freio e da manete. Que ela chama-se o manicoto, né? E aqui falta instalar aqui agora o sistema aqui de... Da capa, né? Que instala aqui, ó. Que aqui é onde controla. Funciona a moto, farol e pisca. Então falta montar aqui essa capinha ainda. Tem que fazer a montagem dela. E aqui tem uma sobrecapa. Que cobre aqui toda essa região aqui, ó. Uma sobrecapa que fica aqui embaixo. E nesse lado de cá. Também foi montado o comando da ebreagem. No seu respectivo ângulo, né? De grau. Foi montado o peso turdidão. Foi reapertado o parafusinho aqui. A manopla foi montada. Lubrificada a parte interna do manicoto e foi colocada os seus parafusos de fixação, ó. Que são esses aqui, tá vendo? Olha aqui, ó. Esse parafuso aqui onde tá o meu dedo aqui, ó. Um aqui e outro aqui embaixo. Então a manopla, ela prende. E foi apertadozinho aqui, ó. O seu mancalzinho aqui do manicoto da ebreagem. E dado o grau, que é o mesmo grau que tá aqui, ó. Do freio. Tá o da ebreagem também. Você enxerga lá ele e você enxerga ali o freio, ó. E o guidão tá na mesma marcaçãozinha do ângulo aqui, ó. Entendeu? Aqui, ó. O ângulo de inclinação não tá nem muito pra frente e nem muito pra trás. Ele tá num ângulo correto pra uma pilotagem confortável, né? Porque ele foi colocado alongador aqui, ó. Isso aqui é um alongador, essa parte preta, entendeu? O guidão ficava antigamente aqui, originalmente. Aí essa parte preta aqui é um alongador de guidão pra que o guidão venha mais pra trás e você tenha conforto de pilotagem. Então, se o cliente, quando montar a moto todinha, botar o tanque e posicionar-se pra pilotar a moto, a moto tiver, ele achar que tiver muito alto, a gente baixa mais essa ângulo aqui e regula as manetes. Mas aqui tá no padrão que normaliza, né? Que é o padrão que a gente faz sempre essa essa marcaçãozinha aqui, galera. Você põe uma chavezinha aqui, ó. No parafuso do mancal. Põe a chavezinha aqui, ó. Tá vendo que a chave fica rente? Ó. A chave fica rente com a base do guidão aqui, ó. Então dá pra você folgar e apertar respectivamente o guidão, tá vendo aqui, ó. Dá pra colocar a chavezinha aqui. Então a chave fica rente no primeiro parafuso do guidão. Se você quiser ele muito pra frente, a chave tem que tá rente aqui, ó. Nesse mancal aqui de cima. Tá vendo aqui? Aí o guidão vem mais pra cá. A chave tem que tá rente no mancal de cima. Como tá rente no mancal de baixo, ó. O guidão tá regulado pro mancal de baixo. Então ele tá com a inclinaçãozinha aqui virada pra o condutor, né? Pra dar mais conforto ainda ao condutor. Então aí é nesse ângulo que eu deixo. Se o cliente quiser um ângulo pra frente, aí a gente... Ou um ângulo mais pra baixo, aí a gente baixa. Conforme for a instalação do tanque. Beleza, galerinha? Então aqui... Tá se vestindo ela. Vou colocar aqui agora os retrovisores que entram aqui nesse buraco. Os retrovisores vão entrar aqui nesse buraco. Entra aqui. E entra aqui, ó. Nesse buraco aqui. Pra daqui a pouquinho a gente finalizar esses manicotos aqui. Limpar eles direitinho por dentro. Lubrificar. Com o WD. E montar dele tem que montar o outro lado também. E depois tem o suporte aqui do GPS aqui. Que fica aqui, ó. Aqui fica o suporte do GPS dele. Aí depois montar aqui a parte do tanque. Montar essa esfiação aqui que foi tudo aberta. Essa esfiaçãozinha aqui, ó. Foi tudo aberta pra fazer o análise, né? Se tem algum fio pocado. Se tem algum fio que ela tava com o maior contato. De parar. De ligar tudo. De abrir a chave. E ela faltava... O motor parava e faltava a corrente do painel, né? Ela fazia um tipo um mau contato aqui na parte elétrica. Aí vamos ver isso aí também. Pra montar e depois montar o... O respectivo diferencial dela, galera. Que tá aqui desmontada. O diferencialzão dela tá desmontado ali. Aí vai ele. O buraco. Desmontado aqui o diferencial, ó. Aqui tá desmontado o diferencial, ó. Aqui é o semi-eixo. Esse é o semi-eixo que fica no diferencial. Ele tá desmontado assim, ó. Tá ligado, galera? Então tá desmontado o diferencial. Pra trocar o retentor. E logo, logo ela tá ficando pronta aí na... Respectiva função. Beleza? Ali tá a Blue. E aqui tá... A 1.150 BMW. A clássica. Beleza, galerinha? Então aqui tá o carrinho. Por causa de ferramenta eu vou dar uma restrizada na hora depois. Tá chegando mais uns ferramental novo aí. Fé em Deus. E aqui tá já finalizando a parte de guidão, né? Vou já colocar os retrovisores e mostro pra vocês. Mais uma etapa aqui concluída. Guidão colocado no lugar. Retrovisores colocados. Beleza? Filmagem aqui na... Na moto. Retrovisor do outro lado colocado também. Beleza? Beleza? E aqui... Tá o guidãozão instalado. Tudo bem conectado. O suporte plástico aqui embaixo foi colocado também na moda. O tampo todo o farol de milho também. Beleza? Beleza? Tudo colocadinho. Guidão no lugar. Regulado. Só não tá ajustado aqui ainda. Que eu não coloquei as tampinhas aqui, ó. Porque ainda falta o cliente vir, né? Pra poder a gente fazer a... A ajustagem final, né? Conforme ele... Ele... Sentiu a forma como tava antes, né? De pilotagem e condução. Aí aqui nós estamos aplicando aqui o... Regenerador de bateria. Que é a função regeneração de bateria. Porque a bateria tá muito tempo parada aqui, ó. Aí sempre é bom dar uma regenerada nela. Então esse é um carregador e regenerador de bateria. Tipo um reparador aqui, ó. Tá vendo aqui? Ele tem aqui, ó. Carga de carro. Carga de bateria GM. Carga pra bateria de motocicleta. E regeneração de bateria aqui, ó. Que é essa parte aqui, a Repar. Repar que tá full, né? Que chama-se regenerador de bateria. Que é um desulfatador. A função dele é desulfatar a bateria. Ele começa a carregar alteradamente a bateria, né? Dá 14, 15 volts. Baixa pra 12, baixa pra 11. Aí dá pra 14. Que dá aqueles picos de voltagem. E os picos de alta e baixa. Pra desulfatar a bateria. Ele auxilia na desulfatação. Então sempre é bom, tempos e tempos, você fazer isso na bateria das motos. Foi assim que eu salvei a bateria da Suzuki lá. A Moura, que até hoje tá rodando. Tô com a bateria nova parada. Que ainda não usei. Que a bateria Moura ficou legal. Por isso que a Suzy tá aí, ó. Com a semi-capa aí no tanque. Só descansando a cabeça. Ali já tá a caixinha com cadeado. Aqui já está também. O carrinho já tá fechado. WD aí, a WD40, que é a mais top da categoria. Mas compra esse produto bom. Esse aqui é um carrinho da criança. Tava trocando o óleo, mas já até a FA finalizou. Tá pronto pra rodar. E agora... Aqui, ó. A lendária. Como vocês podem ver aqui, ó. Eu tinha mostrado anteriormente. Ali tá o diferencial. Tá vendo ali o semi-eixo. Esse aqui é o semi-eixo dela. Tá vendo? Esse é o semi-eixo. E tá sem o cardan. Porque o cardan tá trocando retentor. Não sendo o rapaz que deu uma broncazinha pra desmontar lá uma peça. A gente já comprou uma peça nova. Só que a porca antiga não tá saindo lá. Aí tem que levar pro torneiro. Pro torneiro dar uma... Uma analisada. Pra montar o cardan dela. Aqui tá o tanque dela bem guardadinho em cima do forro. As capas plásticaszinha que ficam do lado do tanque. A roda traseira e o óleo do cardan que tá ali também. E aqui é a caixa do macaco jacaré que ele tá aqui embaixo. Macacão jacaré ali zerado. Nenhum uso aí, ó. Pra apoiar a moto pra moto não... Pra moto não descer aqui, ó. Então aí, vai ficar aqui mais uns... Uma hora mais ou menos. Dando uma desfatada nessa bateria. Fazer o reteste amanhã. Tô viajando. Mas volto só no domingo. Pra segunda-feira a gente finalizar esse cardan. Acabar de montar ela todinha. Finalizar aqui as mangueiras de combustível dela. Que a gente vai botar o zingate rápido. E acabar de instalar aqui esses conectores. Colocar esse suporte no guidão. Que só ele vai saber onde vai colocar. Acabar de conectar todos os conectores direitinho. E fazer os testes finais. Beleza? Então até a cena dos próximos capítulos. Tchau, tchau, tchau.